E como sempre, galera, todo o churrasco da família Cote não pode faltar o quê, mãe? Mas já tá bom. Todo o churrasco da família Cote, o que não pode faltar? Patê, patê, que nós amamos. Coloquei um pouquinho de páprica, agora eu vou colocar um pouquinho de xamishui. Sal já tem. Vamos com creme de ricota. Ó, cremezinho de ricota. De frango da flor ainda, a nossa... Gente, nós amamos pra ter, pra beliscar. Cláudia, naia, prada opulência. Aí vamos com creme de leite, esse meu já tava aberto, que eu abri ontem, eu vou aproveitar ele também. Você temperou do... aquele seu temperinho, o frango, e agora... É, é, é o temperinho que você viu. Eu coloquei, eu triturei o frango com já cheiro verde, triturei no... no negocinho. Triturei o frango já com o cheiro verde, pra ficar mais trituradinho. Galera, e a batata? Mãe, pode pegar um pedaço dessa batata? Pode, filho. Ó. Com o dedinho mesmo, gente, ó. Que delícia. Aqui não usa dedo, nossa. Ó. Vai faltar um creme de leite, mais creme de leite aqui. Tá? Tem gente que faz com maionese, nós gostam de fazer com creme de leite e creme de ricota. E aí, galera, o que vocês acharam dessa receitinha de patê de frango da Florinda? A nossa Cláudia Raia pra do Flores. Pega a tesoura ali, filho. Tesoura, olha só isso aqui. Que organização da minha mãe, gente. Essa vovó maravilhosa, ó. Mais um creme de leite, que foi pouco. E é só mexer. Só mexer, gente. E aí, gente. E aí, gente.